E aí, pessoal? Olha nós aqui para o nosso nascido ESC dessa semana. Bom, o nosso bate-papo dessa semana vai ser uma coisa muito delicada, que muitos cristãos acham, inclusive, que não é pecado. Hoje nós vamos falar sobre fumar. Onde na Bíblia está escrito que nós não devemos fumar? Bom, pessoal, não é porque certas coisas não estão explicitamente escritas, não faça tal coisa que essa coisa deixa de ser pecado. O cigarro, por exemplo. Olha só. A Bíblia fala para a gente o seguinte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o X da questão dominar. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, só que nenhuma dessas coisas vão me dominar. E o que é o vício? O vício é algo que te domina. O vício é algo que toma conta da tua vontade e te faz mal. Existe vício e existe virtude. A virtude é algo que você faz um bom hábito, algo que te faz bem. O vício, por outro lado, é algo que te faz mal. E a Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nós não vamos nos deixar ser dominados por coisa alguma. E o vício domina. Por outro lado, em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, fala assim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosses comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, o teu corpo não é mais seu. O teu corpo é do Espírito Santo. Então, se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se o nosso corpo pertence ao Senhor, como é que o Senhor pode ter algo que nos faça mal? Como é que Ele pode permitir, na nossa vida, algo que venha nos fazer mal? Isso não existe. Então, é esse ponto que nós temos que tomar cuidado. É essa questão que nós temos que olhar. Primeiro, nós não podemos ter vícios. Nós não podemos ter aquilo que nos domina, que toma conta da nossa vontade. E, em segundo, nós temos que pensar que nós somos o quê? Nós somos templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que tomar cuidado para não fazer nada que destrua esse templo. E fumar é uma coisa que destrói. Fumar é uma coisa que faz mal. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, a resposta é não. O cristão não pode fumar. Não por uma questão legalista. Não porque ele não pode fumar para ser salvo. Não pode fumar para receber alguma coisa. Não. O cristão, ele não deve fumar porque ele é cristão. Porque o fruto da vida dele são os dons do Espírito Santo. Porque o fruto da vida dele é procurar andar em santidade. Por mais que ele não vai conseguir deixar de pecar. Mas ele vai andar em santidade. Então, não. O cristão não pode, não deve, não tem nem que pensar em fumar. Pessoal, você gosta do Nascido ESC? Você tem dúvidas que gostaria de mandar para o Nascido ESC? Deixa teu número de telefone aqui nos comentários que nós vamos adicionar você no nosso grupo do WhatsApp. Isso mesmo. Lá é um grupo justamente para isso. Onde você manda suas dúvidas bíblicas e eu, pessoalmente, vou responder essas dúvidas. E vamos discutir teologicamente essa dúvida. Vamos desenvolver o assunto. Então, põe aí teu número aí embaixo para eu inserir você no nosso grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Também é o seguinte, embaixo do nome desse vídeo tem um botãozinho inscreva-se. Vai lá, se inscreve. Se inscreve no canal, liga lá para receber as notificações. Você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos do canal do Nascido de Novo. Isso ajuda muito a gente. Então, fique com Deus. Amo a vida de vocês. Até semana.